Boa tarde, eu sou o Eric da loja DHS, canal de hoje eu vim mostrar os acessórios feitos nesse Hyundai Creta 2020 Colocamos faróis de milha com LED Colocamos faróis de LED, LED DRL com seta Os faróis de milha é do 2020, tá vendo? Tem seta e o DRL também Colocamos a câmera frontal Película na frente, no para-brisa Película anti-vandalismo PS4 Envelopamento de teto e coluna E aerofólio Colocamos as rodas do Prestige 2020 Friso lateral Colocamos também a antena Shark, que é a antena Tubarão Colocamos sensor de ré Soleira de inox Banco de couro Olha o botão do farol de milha Olha a câmera frontal Colocamos também a multimídia Modelo da Wincar Esse 200 mais de 8 polegadas A câmera de ré O sensor Vamos dar uma olhada na multimídia Que eu vou mandar mostrar pra vocês Olha aí Olha o O de Landroid 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 É por causa do Isofilme Que foi aplicado Ficou show esse carro E esses foram os acessórios feitos nesse Creta Tenham uma boa tarde Ficou show